Tô te falando, Arthurzinho tá te trollando porra Não, tá não porra, tem um cara ali mesmo Opa, vamos fazer nenhuma classe, pode ver se ele sai de lá Já mei lá Tavam os dois lá, mano Não, só que um aqui, outro aqui Tô te falando Tinha um em cada canto Como é que sobe aqui, ó Só uma seca Tô bom Toma 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 A bem Conseguiu subir, não? Os caras tão subindo aí Assim Ninguém sabe esse bom não, mitch Oxa, eu vou encostar lá, senhor É que desmoldo lá Não sou nada, não Olha, tô contigo É só dois, né? Ou é três Não, eu planizei É, mas já tá rilando já Acho que já rilou Eles pegaram a casa Pegaram a casa já? Já, teve um Não, eles moquem não tem ninguém Mas eles são nessa negativa aqui, onde eu marquei Vocês estão no soquinho? Tá tudo na casa dele Tem pulão lá Ó, tô vendo É que eu abri aí Conseguiu subir, irmão? Peguei Agora é só você olhar aqui, ó Porque o lado verde lá, os caras não vão subir Porque lá tem centro, pode direito Ó o cara lá, Mitch, tá vendo? Poxa, eu vou ir rastejando aqui pela esquerda, Mitch Ele tá na frente da casa, tá ligado? Cuidado Poxa, eu vou ir deitado Cara, eu vou tentar pegar a guaritinha em cima deles aqui Ponta amarela Pressionar do outro lado Eu acho que tu não vai ter muita visão não, o senhor Se pá, eu tenho Eu fui direito aqui eles são, não é? É Eu vou loucar ele, ó Ó, tem um aqui, viu? Caralho, tá... Meu Deus, que mentira, mano Tô aqui, Mitch Tá aqui na casa aqui, né? Tá aqui na casa aqui, Mitch Tá aqui na casa aqui, né? A casinha pequenininha Tem um nessa casa aqui, ó Caralho, mano Tá encostando, tem que limpar eles Rapaz, Mitch, tá solo, ó Põe sem um Aqui vem ninguém, não, mano Sem um, foca nessa passagem desse cara aqui, ó Foca na onde? Foca na passagem desse cara que tá na casa aqui, ó Ele vai querer atravessar a porta da casa, viu? Oh, para a esquerda Na casa de cá, ó Aí tu mata ele Tá Tem game, bitch? Tem dois aqui, ó, dois aqui, ó Dois nessa casa Eu vou encostar aqui Tem um nesse cantinho, acho que ele tá no quarto roubado lá Dei capa nele Dentro da casa, dentro da casa Dei capa Nesse canto aqui, ó Foi, foi, foi Ei, pô Ei, tu gostou ou não gostou, senhor? Foi boa, foi boa É ela de todo, graças a Deus Não, aqui vem nada não, pô Eu tô indo aí Coitada dela, ela tá lá do outro lado ainda Olhando costas Tá todo brincando aqui Olha lá no... Pode ir mais tarde, né? Quem tá correndo? Tem alguém nesse lute, esse cara aí ou, bitch? Tem nada com... Nossa, tô com duzentas balas de um... Não vou falar é nada Pode vir pra cá agora É, eu tô fazendo o que você não gosta de fazer, né? O que você reclamava pra mim O que você reclamava pra mim se ele colocou eu pra fazer, ó O que você reclamava pra mim se ele colocou eu pra fazer, ó A gente tá roubando o kill, é? Uhum A gente tá roubando o kill, é? A gente tá roubando o kill, é? A gente tá roubando o kill, é? Já fez sem querer, hein? Ei, Mitch Oi Olha as costas aqui, Mitch O que? Olha as costas aqui, man Tô brincando Batei o último do SS Oxi Nunca pode? Foi Agora é do outro lado da rua Do outro lado da rua agora É O Zé Ai Queria encostar no galpão, velho, né? A gente tranca a passagem deles É É Ah, hiper Tô tomando deles Uhum Esse não vai vincular direto aqui, mano Vai, será? Vai, pão Feirante mandou um real Esse é pras pedras, então Olhará a macaxera Olhará a macaxera Olhará a macaxera Caraca Caraca Filha da puta, ele não pode me atirar, velho Eu fui fodido até aqui depois contigo, ó Uhum Mano abertão Eu vou esperar aqui um pouco nas costas Pra ver se vai vincar Ele sentiu, ele sentiu Ele sentiu Ele sentiu Mas depois chega aí, pô Sentiu hein Vai mudar Depois a gente conversa, ó Eu tô aqui prática pra mim o cara Nossa, tem cara desse lado daqui, Arthur Aonde? Na água? Do outro lado da água, aham. Tretando também. Oxe, eu vou ir prestigiar, mano. Porra de costa. Quem tá aqui? Mano, esses caras tão chatos. Aham, gente. Tem medo de me sair daqui, ó. É o Thiago aqui na direita, mim. É o Thiago aqui na direita, mim. É o Thiago aqui, ó. Toma. Não consigo passar aí. Vou passar aí, pô. Vai. Na casa agora, tuzinho. Tá aí? Na casa? Uhum. Ele tava tratando com esse cara da casa. Ah, não. Eu roubei lá de fora. É, pô, para de matar. Para descer aqui. Oxe. Ai, 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 ai. Ai, por favor, não me acerta. Ah, não me acerta. Ó, vem pulando aí. Mentira, pô. Isso. Ah, eu sou muito boa. Fugindo. Passou um cara na dano lá, senhor. Fica esperto com ela, se não passa o medo. Aonde, hein? Lá na casa. Preva lá, senhor. Eu vou passar na dano aqui. Vai, vai, vai. Cuidado. Já tá afundando, já? Já, já afundei. Fudeu, Dubu. Me deram o cara tão igual pão ali, cão de vida. Caraca, vem lá. Dá cor para ele aí. Dá cor para ele, amor. Quê? Onde? Será que eu tô... Eu passei aqui. Peraí. Poxa, esse mundo tem que atravessar, ó. Hum, tem. Eu vou ficar aqui, eu dou cor para vocês, eu dou cor para vocês. Ah, tá, tá. Só pressiona dentro. Ah, meu. Vai, mãe. Cuidado. Na porta, na porta, na porta. Tem que dar cor, viu? Tipo, eu consigo ir, velho. Olha a minha vida, mano. Tá doido, eu tava fudido. Não, quando eu tô atravessando, eu me rio, né? Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Morri, pô. Aqui não sobe, não, esse caralho, dude. Oh, não afunda, quer dizer. Caralho, velho. Eu vou morrer para o gajo, mano. Caralho. Isso aqui é lento. Vou ser um menino, pô. Tá vento, gente. Caralho, GG, mano. Tipo, eu consigo te levar nas costas, pô. É, pô. Ei. Vem pra água, vem pra água, vem pra água. Vem pra água, vem pra água. Mas eu tô inquieto aqui. Acho que eu tô meio rila. Será que dá tempo? Será? Dá, 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 dá. Ah, não vai. Boa, isso aí, velho. Nossa, o Mitch tomou no cu. Decapou nele ainda, velho. Ah, pô. Vai lá, olha só. Aqui não vai subir, não? Será? Eu tô safe aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo subir. Ah, tô safe, tô safe. Pode vir. Vai, vai, ponte. Tá, tá mentirando. Ih, acho que ela tá lá, pô. Deixa eu ir na ponte. Ai, ai, ai. Ai, caiu. Não, não. Onde que foi isso? A gente tem um no morro. Fechou pra ele, viu? Não tem que comer essa esquerda aí, Arthur. Meu hoje tem hit. Vai na esquerda aqui, close? Iberico. Ele tava na água, ele tava sempre na água. Pera aqui, Mitch. É o único que tem, velho. Boa, 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 boa. Tem que comer eles, velho. Já vai, já vai. Bota um deles lá no morro. Tem atrás da pedra não, né? Precisa ir à esquerda? Tem um close aqui, close aqui. Aonde? Aqui na esquerda. Tem cara, velho. Cuidado. Olha, velho. Nossa. Faz o que aí? Faz o que aí? Hum, pô, deu. Tô sem kit, hein? Não, tem que passar, Mitch. Tá lá, dá. Não tem um aqui, close. Boa, Mitch. Vou finalizar ele. Vou pegar ele direita aí, vou fazer spawn. Não tem um aqui, não tá lá. Pô, sim, um. Tô metido não sei da onde aqui, doido. Bala perdida, acho. Tem smoke, eu dizinho. Me carrega, me carrega. Eu tenho um no smoke. Me carrega, melhor tu me carrega, pô. Tô deixando essa... Pera aí, tu me riu, ó. Ué, doido. Não quer soltar, pô. Não quer soltar! Solta! Agora não quer ir lá. Nocai ele, nocai ele. Não, tu vai cair. Eu e tu vai cair, pô. Verdade. Nossa, eu vou cair. Meu Deus. Meu, é dois caras aqui, louco. Ah, deve ter ido embora, pô. Me matou, louco. Pô, Mitch. Eu matei ele não, né? Não, nocai não, nocai não. Poxa, tu pega um bracinho dele lá, Mitch. Tô sem kit, doido. Olha lá o cara lá. Ai, pés. Caralho, velho. Tô um kit, mano. GG, pô. Previdiu. Ah, veio uma... Tô um, psão. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.